Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Projeto Santa Mônica. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, né? Com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos, substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no finalzinho, tá? Seria muito interessante. Hoje o vídeo é respondendo uma pergunta do Felipe, onde ele disse que misturou substrato com o esterco de boi, farinha de osso e deixou guardado, né? E esse substrato acabou fungando, né? Criando o bolor e ele pergunta se isso pode ser utilizado para, se essa mistura pode ser utilizado para o cultivo de plantas. Deito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro tá escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Ah, no final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. Eu achei essa pergunta muito interessante, ok? Mas o Felipe provavelmente deve ter entrado no canal recentemente, mas é uma dúvida muito comum. Então eu vou tentar explicar de um aspecto um pouco mais amplo essa pergunta, que é uma pergunta que tá muito comum aqui no nosso canal. Se vocês tiverem pergunta também a esse respeito ou qualquer outro respeito com relação a plantas cultivadas, principalmente em vaso, entre em contato com a gente, ok? A gente tá aqui é pra isso mesmo, pra tirar as dúvidas, ok? E para tentar passar novas informações, informações técnicas, para que você você não tenha tanto problema no cultivo de plantas, ok? Na sua casa, no quintal, até mesmo na sua produção. Eu peço pra você, Felipe, e para os novatos do canal, assistirem os vídeos que eu já postei, tá? Elas estão separadas em playlists, né? Em categorias. Uma que eu gostaria que vocês, se vocês puderem assistir, é sobre os substratos. E a outra é sobre os adubos. São duas coisas bem diferentes, que eu vou tentar passar aqui, neste vídeo, tá? Um esclarecimento, tá? Bem geral. Evitem de fazer esse tipo de misturas, ok? Como eu vou explicar aqui, neste vídeo. Eu sempre comento aqui, a grande diferença entre os substratos, tá? E o adubo, ok? Eu irei fazer vários vídeos, ainda, sobre esses assuntos. E, efetivamente, assistirem os outros vídeos, vocês vão entender muito bem o que eu tô dizendo, tá certo? No meu caso, ok? Eu não faria a mistura dos substratos com o adubo, ok? Antes do uso, ok? Se você for utilizar logo após a sua confecção, sim, aí não teria problema. Só que também tem que ver qual tipo, tá? De material que vocês vão estar acrescentando ou plantando no vaso e o substrato. Se esses materiais forem estacas ou ainda sementes, né? O adubo de nada adiantará nesse momento, ok? Ela só vai ser absorvido quando as sementes germinarem ou as estacas enraizarem. Nesse período que ocorre entre a germinação, tá? E a emissão das primeiras raízes, você vai estar perdendo esses adubos, seja ou na irrigação ou até mesmo na volatilização de alguns desses elementos. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas Falenopsis e Seus Híbridos, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui, em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Professor, então, por que que você não utiliza ou não faz essa mistura do substrato mais o adubo? Você não poderia economizar o tempo fazendo uma coisa só, né? Adubando e fazendo o seu substrato? Eu não faço isso, tá? Eu vou aqui citar quatro motivos, tá certo? O primeiro motivo é porque quando você faz essa mistura, você nem sempre sabe quando você vai efetivamente utilizar esse substrato. Se vai ser agora, se vai ser daqui a dois dias, um mês ou até um ano, tá certo? Então, dependendo do substrato e dependendo como tiver a umidade no substrato, você pode resultar em perdas de nutrientes, tá? Com essa mistura. Alguns adubos nitrogenados, elas podem acabar se volatilizando, ok? E isso efetivamente ocorre. Um fator que a gente tem que colocar na ponta do lápis. O segundo motivo por que eu não coloco adubo é porque eu não sei qual é a espécie que eu vou utilizar, tá? Junto a esse substrato, ok? Existem espécies que são extremamente sensíveis à alta salinidade, média alta salinidade, ok? Então, se você for fazer o seu substrato e de repente for utilizar plantas, tá? Que não resistem à salinidade, você vai perder as plantas e você vai perder, acabar perdendo também todo o serviço de confecção do substrato. Terceiro motivo, que eu já complemento com a segunda, né? Se você for utilizar, por exemplo, para estaquia, esse substrato para a estaquia, tá? As estacas não têm raízes, né? Então, nesse caso, essas estacas não vão estar absorvendo as raízes, né? Nesse caso, você vai ter que estar deixando um sistema úmido, ok? E com certeza você vai estar perdendo os nutrientes, seja ela ou numa rega em que a água vai acabar levando os nutrientes. Então, esse é um fator importante, né? Por isso que eu sempre falo o seguinte, coloque somente o adubo quando as plantas estiverem necessitando. Não adianta você ter substrato com adubo nessa fase da estaca, porque não tem as raízes. Então, você vai estar perdendo os nutrientes. E o quarto motivo, né? É justamente esse que você explicou aí, né? Tá certo? Quando você aplica, você coloca o adubo juntamente com o substrato, pode acontecer, tá? Você pode ter um resultado ainda pior, ok? Ou seja, criar bolores, tá certo? E nesse caso em que você colocou adubos orgânicos, você pode ter um resultado ainda pior. Você pode atrair também, ok? Dependendo até de farelos que você possa estar utilizando, você pode atrair ratos. Consequente a isso, você pode estar atraindo cobras, ok? A gente já teve situações como essas em outras ocasiões. Então, não é interessante misturar o adubo com o seu substrato devido a esses problemas. E complementando, eu não poderia dizer aqui que esse seu substrato vai dar problema com relação às suas plantas, tá certo? Por quê? Primeiro, porque eu não sei qual tipo de fungos, né? Que se desenvolveram. Se tiver umidade, esse substrato normalmente tem alguma umidade, você pode também ter condicionado o desenvolvimento de algumas bactérias também, tá? Então, todo esse mix de micro-organismos, eu não sei dizer para vocês se são fungos que podem causar problemas com relação às suas plantas. Podem causar como podem não causar, tá certo? Isso você poderia fazer algum teste, né? Com algumas plantas em paralelo para você não perder o seu trabalho, né? Mas uma coisa com certeza aconteceu com o seu substrato, tá certo? Primeira coisa é com relação à sua acidez, que a gente comenta aqui como pH, tá certo? Isso aí, a acidez deve ter sido alterado pelo crescimento dos fungos. Normalmente, tá? O substrato acaba ficando um pouco mais ácido, ok? Isso não seria tanto problema, tá? O acidez, justamente se esses fungos não forem causadores de doenças, que a gente chama de fungos patogênicos. Se esse substrato for de fonte orgânica, como é o caso da turfa, fibra de coco, tá certo? Com o crescimento demasiado desses fungos, com certeza, tá? A durabilidade desse substrato vai ser menor, ok? E isso vai interferir principalmente na capacidade de retenção de água. E assim vai. Você pode ter, na verdade, consequências de outros itens, tá? Relacionado ao substrato, tá? O fator, por exemplo, de durabilidade menor. Então, tudo isso interfere, tá? Até negativamente com relação à qualidade do seu substrato. Bom, agora vocês devem entender por que que eu sempre comento, tá? Pra não misturar o seu substrato com adubo. Não precisa ser adubo orgânico. O adubo químico também vai resultar em consequências, tá? Não muito interessantes com relação, tá certo? A todos esses itens que a gente comentou aqui, ok? Por isso eu sempre comento aqui e vou sempre comentar, tá certo? Pense o substrato como substrato, tá certo? E o adubo como adubo. Em algumas situações, sim, pode ser misturado o adubo com relação a substrato. Mas, como eu já comentei aqui, se você souber, por exemplo, a espécie que você vai utilizar e se você for utilizar o quanto antes, depois da mistura. Para os que estão chegando agora no canal, peço para que vocês assistam, tá? O meu playlist de substrato, que é uma coisa, tá? E adubos é uma outra coisa. Adubos e corretivos. Eu irei fazer mais vídeos aqui, inclusive de adubos, que a gente até recomenda a vocês fazerem essa mistura. Mas são casos particulares. Eu não estou colocando essas informações tudo de uma vez só, porque senão o vídeo aqui vai ser de horas, tá certo? Então, aguardem os próximos vídeos, tá? Você que não está inscrito, se inscreva, tá certo? Que ajuda muito o nosso canal também. Dê o like também, ok? E peço também, né? Que vocês me encaminhem as suas dúvidas, tá? Não fique acanhado, tá certo? Não paga nada, ok? A gente está aqui para isso mesmo, tá? Para que vocês consigam cultivar suas flores, suas hortaliças em vasos, tá certo? Condimentos em vasos, que é uma coisa possível, tá certo? E você pode, na sua casa, no seu apartamento, cultivar plantas saudáveis, inclusive para alimentação. A gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo moderno de orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta. Você acha difícil o cultivo das orquídeas, tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube, a gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta. Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje, nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço!